Tudo começou em 1590, bolinha que eu não lembro a data exata, mas os ingleses chegaram lá com os peregrinos um pouco depois. Então, desde aquela época, os ingleses estavam explorando os Estados Unidos, o atual Estados Unidos. E em 1773, um patriota chamado Sam Adams, é esse mesmo, da cerveja, que era o cabeça de uma organização chamada Sons of Liberty, que é os Filhos da Liberdade, eles protagonizaram uma rebelião que ficou famosa chamada o Boston Tea Party. Porque as 13 colônias americanas estavam fartas do imposto britânico, especialmente sobre o chá e o tabaco e as peles e outras coisas. Então, eles assumiram o controle de três navios e eles jogaram mais de 370 caixas de chá e tabaco no Boston Harbor. E ficou famosíssimo e foi o começo do fim, na verdade. Em 1775, as colônias declararam a Guerra da Independência contra os britânicos. E o resto, eu acho que vocês conhecem. Em 4 de julho de 1776, os Estados Unidos assinou a Declaração da Independência, que é um documento que é bem famoso até hoje. E, daquele dia em diante, os Estados Unidos eram um país. E outra, que as pessoas não sabem, os Estados Unidos tiveram que defender a sua independência de novo e, novamente, conseguimos expulsar os ingleses em 1812, do War of 1812. Então, dia 4 de julho é uma data super importante nos Estados Unidos. É uma das maiores festas para os gringos, porque a gente celebra a nossa independência e o que o país se tornou e é hoje. Hoje em dia, o pessoal gosta de festejar com churrasco e fogos de artifício. Mas, enfim, é uma festa grande nos Estados Unidos e é por isso que a gente celebra. Beleza? Happy 4th of July! Happy 4th of July! A time de... A time de ver... ... Amém. Amém.